Olá, eu sou Suzete e hoje eu vou falar com vocês sobre algumas anomalias fisiológicas que ocorrem na cenoura. Vejam, formatos diferenciados. Essa é a bifurcação, causada por algum tipo de dano na ponta da raiz tuberosa quando as plantas encontram-se nas fases iniciais de seu desenvolvimento. A bifurcação pode ser causada por qualquer dano que cause restrição ao crescimento normal da raiz, como obstáculos mecânicos, pedras, solo pesado ou preparo inadequadamente. Outros causadores dessas anomalias são os insetos de solo e nematóides, que se alimentam da ponta das raízes e provocam uma ramificação. Ou seja, ao se alimentar da ponta da raiz, ocorre a formação de novas raízes. Por isso, esse formato diferenciado. A cenoura pode ser consumida normalmente. Não há doenças, fungos, apenas uma anomalia. Ela pode ser consumida, porém, ela perde o seu valor comercial. Obrigada. Até mais.